Hora de matéria pura aqui no programa e a Karen nos prometeu que voltaria essa semana para falar das soluções para as manchas, não é? Isso, Carmen, a gente tem várias soluções e a gente tem que avaliar primeiro como é que é cada mancha. Claro. Tem uma novidade que não é tão novidade, já faz uns anos que está no mercado, que hoje em dia a gente trabalha, a gente chama de in e out. A gente toma, então trata de dentro para fora e trata de fora para dentro. Faz as duas coisas juntos que o efeito é muito melhor, funciona muito melhor. Então a gente tem as cápsulas que a gente chama de peeling encapsula. O peeling encapsula são as cápsulas que a gente tomou e ele vai tratando a melatonina lá na derme, lá onde ela nasce. Então vai fazendo uma escamação que a gente não enxerga e vai clareando aquela mancha. Ah, mancha só do rosto? Não, ele age no corpo inteiro. Então praticamente todas as manchas. Ele não vai clareando a pele da pessoa, não estou dizendo que ninguém vai virar um Michael Jets, vai ficar branco do dia para a noite. Mas ele vai clareando devagarinho as manchas. Então ele vai trabalhando exatamente na melanina para melhorar essas manchas. Então a gente sempre indica e a gente avalia qual que é a melhor concentração para cada pessoa. Olha só, outra coisa que eu tenho maravilhosa, Carol, é esse creme aqui que se chama CisClear. O que é isso? CisClear, ele é uma junção de uma substância chamada Cisteamina. Cisteamina tem no Brasil há muitos anos, mas ela não conseguia ser estabilizada. Então quando chegava na mão da pessoa, ela já não estava mais funcionando. Agora, veio uma técnica toda americana e a gente conseguiu importar essas técnicas dos Estados Unidos. E ela conseguiu chegar aqui tendo efeito. Junto com ela tem a niacinamida APC e o ácido tranexâmico. Então trata... Está doce para nós. São outras duas substâncias que fazem o clareamento da pele. Então eles tratam muito bem a mancha. Sabe aquela olheira daquelas pessoas bem funda? Bem marcada. Essa é bem marcada. Ele é maravilhoso para esse tipo de mancha. Ai, que bom, né? Porque na realidade nós temos quatro tipos de olheira. E ele consegue agir nessas quatro tipos. Então ele consegue tratar toda a mancha. Tem toda uma cascata da Melatogênio, que a gente chama, que é uma cascata que forma a mancha. E esse ativo, que é esse creme, consegue tratar seis vias da mancha. Que maravilha, é. Então tu consegue uma ampla ação. Claro. Porque normalmente cada substância trata um não sei o que, às vezes dá certo, às vezes não dá. E ele dificilmente dá alergia. Então ele é muito bom. Que bacana, hein? A gente tem vários casos, quem quiser ir até a farmácia, a gente tem lá o book, porque a gente não pode... Claro, para poder. Mas só os clientes nos autorizaram. Para as pessoas verem o antes e o depois. O antes e o depois. E é incrível, Carmen, como funciona. Que bacana, hein? É muito legal. Carmen, e outra coisa. Mancha. A gente fala de mancha, a gente não pode esquecer do filtro. Não. Não adianta de nada tomar as cápsulas. Não adianta de nada passar o creme. E não usar filtro solar durante o dia. Inverno e verão. Inverno e verão. O que a gente sempre indica? Para quem faz procedimento de peeling, tem um filtro físico. Tá. Que ele não age com a pele, porque a gente tem dois tipos de filtro. Químico, que reage com a pele e faz uma proteção pela reação. E o físico, que faz uma camada protetora. Então, quem faz o peeling, durante o procedimento, durante a etapa de procedimento, por uns 15 dias, precisa usar só filtro físico. E a gente desenvolveu esse aqui, na realidade, para bebês. Mas, para quem faz o peeling, ele é excelente. Para quem corre, porque ele não escorre no olho, é maravilhoso. Então, quem trata a mancha, não pode esquecer de passar o filtro. Ou, ou só filtro físico, ou tem que usar um filtro que tenha cor. Porque a cor, aquela tonalidade, dá essa proteção para a pele. Sim, é como se fosse uma basezinha. É como se fosse uma basezinha. Não necessariamente é uma base, porque ele, às vezes, só organiza a cor. Mas ele tem que ter uma corzinha para fazer esse plecate. Karen, antes de nós finalizarmos a nossa matéria, eu gostaria de deixar, de dar um depoimento, gente. Porque isso é muito importante, muito sério. A Karen e a Sônia nos mostraram aqui umas vitaminas, não é, Karen? Porque, eu já falei aqui no programa, que eu e meu marido, nós tínhamos Covid. E nós começamos a tomar essas vitaminas para aumentar a imunidade da matéria pura. Isso, o composto da imunidade. E olha, eu vou te dizer assim, nós estamos encantados. Porque todo mundo diz, eu não sei também se o que eu vou falar é uma bobagem, né, Karen? Mas as pessoas dizem, ah, depois do Covid a gente se sente sem energia, cansado. Eu, como comecei a tomar em seguida, eu não tive esse cansaço. Não. Acho que deve ser. Ela repõe o peso. É. Ela ajuda a manter o organismo, o metabolismo, uma ação mais alta, assim. Porque o que acontece? O cansaço dá para baixo de imunidade. Se a gente mantém essa imunidade mais alta, a gente acaba não sentindo tanto. Então, assim, ó, eu quero agradecer a vocês aqui mesmo, porque foi sugestão das meninas para a gente tomar em seguida do Covid. E é maravilhoso como tudo que a matéria pura tem. Isso, a gente faz pensando, né? Ele não é só para pós-Covid, ele é para prevenir todas essas gripes. Não, maravilhoso, não largamos mais. E é importante num período como esse a gente tomar alguma coisa para se sentir mais forte, né? Isso, eles são suplementos alimentares, então eles não são medicamentos, então não tem problema de tomar. Claro, nem qualquer pessoa pode tomar, né? Gente, a matéria pura fica na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a doutora Timóteo. E também pode atender você através do WhatsApp, por sistema de delivery, enfim. A matéria pura vai para você de qualquer jeito. Isso, ou tem Carlos Barbosa onde eu trabalho. Ou tem Carlos Barbosa, que tem a loja que é dirigida pela Karen. Que é a filha da Sônia. Obrigada por hoje. Obrigada.